Priscila do outro, a trocação vai começando, Selina vai ficando muito ralfada, vai trocando de longe, Priscila leva a melhor, sobrinha Mirequinha, 54 de HP, tá sozinha minha querida, 40 e primeiro que o passeio da Priscila, sobrinha do My Debs ainda hein, My Debs e ela vai namorar esse bomb, ela vai dar aquela namorada, aquele beijinho na boca, aquele selinho, vai tá lá de longe, tem Nossa senhora, a Mirequinha botou uma senhora pedrada pra cima da Debs, tá bem posicionada, tá na mão da My, será que a My vai saber que ela tá ali? Tá ali pra cima Nossa, ela olhou mas não olhou, ela tá lá, ela olhou a perninha, é agora, trocação direta, meu Deus do céu, Mirequinha joga demais, garante o terceiro round, faz o highlight e põe o time dela na frente, o Chartered passa a frente e vira, vira, virou, aconteceu aqui sensacional Oi, tá encaixando a granada, plantou, nossa, essa granada não foi boa não Já tá avançando, tá procurando, que pedrada da Debs, sensacional, é o X1, tá na mão da Selene, será que ela brilha? 4x4, olha ali, HS, arrancou helmet, 41 de HP com 87, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E a Debs garante um ótimo triple kill, 2x1 com a planta dela garante e Debs abriu o primeiro round pra Valkyrie, 1x0, espetacular, cadê minha caneta? Cadê a caneta? Consegue levar a Diozinha lá de longe, a Isadorinha, que tá brilhando com, meu Deus do céu, é isso, 13 barra 5, tá na mão dela, 4x1 agora, round de empate, a Uncharted foi buscar, hein, galera, tava 4x2 Explotou, levou a primeira, meu Deus, levou as duas, ainda sobrou 18 HP, pode levar mais uma jogadora, hein, mas a Debs e a Priscila junto, as 56 e 66 estão ali atrás dela, vamos ver como vai trabalhar, vai buscando varado, por enquanto, 1 minuto e 20 segundos, tem muita coisa pra acontecer Meu, a Diozinha levou, meu, é isso mesmo, ela brilhou, ela levou dois jogadores, agora que eu vi, perdão, galera, tô com os celulares, eu já dei aqui pra fazer o que atender, pra continuar o pixel da narração, 66 de HP, contra 25, vamos ver o que vai acontecer, meu Deus, maravilhosa, Isadorinha, garante um highlight espetacular, meus queridos, garante